Música 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 Ator, 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 ator A torcida do Flamengo, levanta a mão pro lado Coche com a mão pra lá e pra cá Vai, 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 levanta a mão Flamengo, vai, levanta a mão Pará de ponto com a mão Pará de ponto com a mão Muito boa A torcida do Flamengo A torcida do Flamengo Revolta a mão pro alto Pois falou pra lá e tacar Pois falou pra lá e tacar A torcida do Flamengo Revolta a mão pro alto Pois falou pra lá e tacar Pois falou pra lá e tacar Revolta a mão pro alto Revolta a mão pro alto Revolta a mão pro alto A torcida do know A torcida do Flamengo Levanta a mão pro alvo Biden, Biden, put up on Biden, Biden, put up on Biden, Biden, put up on Biden, put up on Biden, put up on Biden, put up on Raspam, 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 Raspam Tá lá e pra cá Raspam, 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 Tá lá e pra cá Esse foi o Pico, esse foi o Clima Valeu, tamo junto Bar do Leonay Bar, tá certo Aqui todos os finais de semana rola aquele esquema Aquele pique, tamo junto Aquele pique aí, ó, valeu Tamo junto